Música Vem cá, vem cá, boca e me vai fazendo glu, 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 glu Vem cá, boca e me vai fazendo glu, 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 glu É dedo na chota e dedada no cu Vem cá, 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 Vem cá boca no meu perigo Vem cá boca em mim Vai fazendo glu 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 Vem cá boca em mim Vai fazendo glu 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 Vem cá boca no meu perigo 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 A CIDADE NO BRASIL